E aí? Olha, quero te convidar para o meu evento de inglês. Você que quer aprender inglês vai ter um evento 100% online e gratuito do dia 6 a 13 de fevereiro. Então corre lá, se inscreve para garantir sua vaga. O link está na descrição. E aí, tudo bem? Olha, eu vou falar sobre um assunto aqui que ele extrapola, ele vai além, muito além dessa ideia de um idioma ou principalmente dessa ideia, eu diria, até um pouco vulgar, chata, simplista, de gramática e vocabulário. Que olha, eu vou falar que eu já estou meio de saco cheio dessa coisa. Por quê? Porque você falar bem inglês, você se comunicar, é muito além disso. É por isso que, por exemplo, eu vou contar um pouco de background story, uma história aqui um pouco atrás. Eu lembro que quando eu dava aula no cursinho tradicional, fui tratado e treinado como um professor tradicional para dar aulas tradicionais num cursinho tradicional. fiz todo esse caminho, porque era o que tinha para fazer, eu não conhecia nada diferente. E eu lembro, por exemplo, uma história que me marcou. Um aluno que ele até falava inglês, se ele fizesse um teste na hora, assim, de ele escrever, ou se você fosse levar em conta a conjugação dos verbos, enfim, tecnicamente, formalmente, o inglês dele era bom. Só tinha um detalhe, ele era chatíssimo de se escutar. Era insuportável. Qualquer momento que ele falasse durante a aula, ou que até numa prova, eu lembro que eu fui dar uma prova para ele, ele estava lá, ele falando, desculpa, aqui no canal não é politicamente correto, o cara era chato, né? Então, assim, ele ficava lá falando e estava quase dormindo, era muito chato de escutar, embora formalmente e tecnicamente estava correto. Portanto, só que eu não sabia, nem falo assim, ok, beleza, passou, show, até mais, né? Awesome, ok, fantastic, have a good day. E pronto, acabou. A história acaba por aí. E 99% das histórias acabam por aí. Só que eu não tinha as ferramentas ainda. Eu não conhecia a oratória, eu não conhecia o teatro, eu não conhecia, não tinha ferramentas para conseguir puxar mais desse aluno e trazer essa conexão dele à tona. Porque eu entendo que a boa comunicação é a arte da conexão. Não adianta nada, na minha opinião, não adianta nada o cara falar inglês corretamente, mas falar de modo que ninguém queira escutar. Não adianta nada o cara falar português corretamente, mas falar de modo que ninguém queira escutar. É por isso que, particularmente, eu nunca fui nenhum fã do Evanildo Bechara ou do professor Pasquale, porque me dava sono de escutar os caras falarem. Então, para mim, isso não é boa comunicação. Pode ser um grande gramático, pode ser um grande escritor de livro, um grande pai de família, sei lá. Mas não é o cara que eu quero escutar e muito menos me basear para desenvolver as minhas habilidades comunicativas. Então, é muito importante lembrar disso aí e pensar que boa comunicação é muito além somente de gramática e vocabulário. E eu diria que a boa comunicação é a arte da conexão de um ser humano com o outro. E isso aí extrapola muito o idioma. Aliás, eu já vi pessoas, já vi casos que a pessoa nem fala o idioma, mas ela consegue se comunicar. Como? Não é nada que tenha muito a ver com o racional ou com uma cartilha ou com uma gramática. Mas eu vejo que a comunicação é a arte da conexão. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima. E aí E aí